Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empossados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se os novos nomes do cenário político da capital federal. É por aqui que se começa o exercício pleno da democracia e é por aqui que os regimes autoritários e as tendências autoritárias querem atacar primeiro, primeiro passo. Então, o parlamento, né, você pode pegar assim sobre o ponto de vista teórico, filosófico, seria assim uma das coisas mais requintadas, na minha opinião, sobre o papel dentro da democracia, o lugar para você parlamentar, trocar ideias, convencer, ser convencido, estudar as formas de servir a sociedade, buscar esse equilíbrio dentro da sociedade, é aqui, é para ser isso. Muitas vezes a prática política hoje, às vezes ela se dá de outras formas, mas eu ainda tenho sempre aquele sonho, aquela ilusão do parlamento, como parlamento, para conseguir trabalhar, conseguir realizar, ser útil, né, ao Brasil como um todo, né, estar atento aqui na Câmara para estar colaborando, poder colaborar efetivamente com tudo que eu acredite, que o meu partido acredita que possa ser positivo para o país, né, e ajudar a construir isso e, ao mesmo tempo, estar atento na fiscalização, né, na atenção para que as coisas que possam ir por outro caminho, de distorções, etc., que a gente possa combater. Mas, principalmente, a minha expectativa é de poder servir, de poder ser coerente, né, com a minha... Coerente com o que me trouxe até aqui, por amor à política, por gostar de política. Eu entendo por prioridade, as prioridades do próprio país, né, quais são as nossas prioridades hoje? São essas que as pessoas estão cansadas de falar, mas é, realmente é o resgate da dignidade humana, né, da cidadania, né, com as suas principais características, com os seus principais viés, que são a educação, a saúde, a habitação, tudo isso é fundamental, é importante. Eu vou poder, é... pretendo fazer um... trabalhar no sentido da valorização de um desses aspectos que eu também acho que fazem parte da cesta básica e que está fora da cesta básica, que é a cultura. trabalhar ao máximo, pô, pra que a cultura possa assumir o seu lugar real, a importância que ela tem na construção, né, de uma nação, de um povo, né, de uma... a cultura trabalhando pela cidadania, pela autoestima das pessoas, pela... pela divulgação do país, a cultura como elemento mesmo de grande influência na economia do país, né, a sua contribuição no PIB é muito maior, a contribuição para o PIB nacional, ela é infinitamente, muitas vezes maior do que a importância que se dá a ela. Então, nesse aspecto eu já comecei a trabalhar. Música 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 Música